Meus amigos, eu sou Fernando Alpoforado, engenheiro eletricista pela Escola Politécnica da UFMA. Sou doutor em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Regional pela Universidade de Barcelona e especialista em Engenharia Econômica e Administração Industrial pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou professor universitário e consultor de organismos públicos e privados nacionais e internacionais. Sou autor de 16 livros, sendo este o último que acabei de lançar, cujo título é Escalada da Ciência e Tecnologia ao longo da história. Exatamente este livro. Falar de ciência, de tecnologia, de progresso, é falar do XTR, uma plataforma de inteligência e gestão revolucionária. Falar da plataforma XTR é falar de economia, de ganho de produtividade. É tudo o que você e sua empresa precisam para transcenderem neste mundo cada vez mais competitivo. Eu assino embaixo. Falar da plataforma XTR E off noite da plataforma XTR Amém.